CAPÍTULO 431 – PERSEGUIÇÃO NO CÉU TRADUÇÃO, CABELOS DO MAL REVISÃO, YUNG QC, BRU Humano, você realmente tem alguns truques. Interromper os ataques deles com apenas um movimento. A voz da árvore e ao gigante soou ligeiramente surpresa. Anteriormente, ela enfrentara os ataques de sete lordes verdadeiros e de uma centena de gênios do reino espiritual verdadeiro, o que foi muito doloroso. Quando Zaufeng fez seu movimento, ele realmente mudou a situação. Neste momento, 20 a 30 gênios, incluindo dois no Hank Lorde verdadeiro, caíram no Cidade Labirinto Ilusória de Zaufeng. A Cidade Labirinto Ilusória tinha como base a prisão ilusória ocular de Zaufeng, criada de uma gama de técnicas oculares. Em termos de profundidade, a Cidade Labirinto Ilusória não era melhor que a prisão ilusória ocular, mas sua dificuldade estava em ser uma técnica que tinha pontos de outras técnicas oculares, criando então uma enorme e ilusória cidade em forma de labirinto que podia conter um grande número de inimigos. Mas o consumo de energia era aterrador. No passado, por Zaufeng ser restringido por seu cultivo e nível de energia mental, ele não podia usá-la. Para essa técnica ilusória, ele teve algumas ideias e até fez algumas tentativas, mas não conseguiu integrá-la. Outra razão foi que, esta foi a primeira vez que Zaufeng enfrentou adversários poderosos e que utilizam a tática de mar humano. A maioria dos oponentes com quem ele lutou antes estava apenas em pequenos grupos. Então suas quatro técnicas secretas de linhagem ocular foram mais do que suficientes. A Cidade Labirinto Ilusória foi feita por ele estar pressionado sob tal situação. A Cidade Labirinto Ilusória foi feito especificamente para lutar contra um grande número de pessoas. Não importa quantos vocês tragam, ainda os farei parar e não dar um passo adiante. Zaufeng estava em um galho, seu olho esquerdo parecia conter um profundo e sem fim mar de gelo e, seus cabelos azuis dançavam ao vento, dando-lhe uma imagem misteriosa e perversa, mas também um tipo de poderosa linhagem nobre. O delicado foi que, a Cidade Labirinto Ilusória de Zaufeng foi posta bem na lacuna aberta próxima à área ferida da árvore e ao gigante I, aqueles que estavam nessa proximidade foram os mais afetados. Além disso, Zaufeng ainda estava gradualmente consolidando sua Cidade Labirinto. Enquanto a melhorava, também a expandia. Irmão Árvore, quanto mais você me ajudar, mais poderosa será a minha técnica de linhagem ocular. Um sorriso apareceu nos lábios de Zaufeng. Assim que ele disse isso, Zaufeng sentiu uma onda ainda mais poderosa de essência entrar em seu mundo de energia mental. Era da fonte do poder da essência da árvore e ao gigante. Veng. A alma e mente de Zaufeng foram imediatamente limpas e nutridas, como se fossem interminavelmente regadas por uma chuva de primavera. Esse sentimento era como se estivesse imerso em uma fonte termal. Não importa se eram feridas mentais ou ocultas, todas foram efetivamente curadas. Ótimo! Zaufeng ficou muito feliz. Com a árvore e ao gigante o ajudando, sua compreensão da essência do espírito da madeira teve o efeito duplicado. Nessa situação, sua mente e alma se tornaram mais forte e seu nível de energia mental começou a fracamente se aproximar do estágio tardio do Hank Lorde verdadeiro. A cidade labirinto ilusória se tornou mais estável e maior. O número de gênios que caíram na cidade labirinto estava aumentando, mas o número que estava lutando estava diminuindo. Plop! Plop! Ocasionalmente um ou dois gênios caíam e se tornaram fertilizantes para a árvore e ao gigante. Zaufeng propositadamente criava saídas e falhas na cidade labirinto ilusória. Essas saídas e falhas estavam próximas ao chão e, aqueles que pensavam ter escapado estavam realmente entrando nos portões do inferno. Devemos matar Zaufeng para salvar nossos irmãos discípulos. A expressão de Yanil se tornou mais escura e, com uma fria intenção assassina, ela tirou uma translúcida espada apareceu em sua mão. Ela se virou e encarou Zwang Van Er. O Zaufeng hoje era diferente do passado. Precisava de pelo menos dois lordes verdadeiros no estágio tardio para ter uma chance de vitória. Zaufeng estava na área cheia de galhos e folhas da árvore e ao gigante e ocupava uma grande vantagem geográfica. Até mesmo os lordes verdadeiros normais seriam transformados em pasta de carne antes mesmo de se aproximarem. O mais importante de tudo era que Zaufeng era extremamente forte e, além disso, possuía três cadáveres como suporte, sendo dois deles cadáveres venenosos no rank lord verdadeiro, que até mesmo aqueles abaixo do reino núcleo da origem morreriam se tiverem sua pele ferida por eles. Mesmo em circunstâncias normais, apenas Yanil e Zwang Van Er que poderiam ameaçar Zaufeng. Diante da sugestão de Yanil, o rosto de Zwang Van Er começou a hesitar. Não? Na gentil voz de Zwang Van Er se podia sentir a impotência. Por quê? Yanil ficou extremamente surpresa. Yanil, parece que você está cegada pelo ódio e culpa. Matar Zaufeng. Matar a árvore e ao gigante. Quantas pessoas mais morrerão se tentarmos isso? Valerá a pena. A voz de Zwang Van Er era decisiva. Yanil fez uma pausa. Isso mesmo. Apenas tentando matar a árvore e ao gigante, as três seitas já pagaram um preço muito grande. E a seita espiritual da lua pura já perdeu três lordes verdadeiros, incluindo Yulu. Neste momento, a situação estava piorando e, a gama de ataques de ilusão de energia mental que Zaufeng lançou aprisionou um grande número de pessoas, e cada um deles corria um risco de morte. Todos do templo demoníaco da lua pura. Retirada. Zwang Van Er olhou profundamente para o jovem de cabelos azuis no meio dos galhos e finalmente deu a ordem. Em seguida, os gênios do templo demoníaco da lua se entreolharam antes de se retirar e fazer o melhor para levar algumas dos outros que estavam presos na ilusão. Zaufeng não se importou com esses gênios em retirada e se concentrou principalmente naqueles da seita espiritual da lua pura. Todos do Palácio do Abismo Negro, retirada. Shigui que acordou há algum tempo também deu sua ordem logo depois de Zwang Van Er. Especializado em técnicas de linhagem ocular, ele entendeu o quão aterrorizante Zaufeng estava agora. A linhagem ocular de Zaufeng era incomensurável. Shigui nunca tinha visto algo mais aterrador. Provavelmente, apenas as heranças de linhagem ocular dos oito olhos do grande Deus poderia suprimir a de Zaufeng. Além disso, o nível de energia mental de Zaufeng havia ultrapassado o estágio inicial do reino Lorde Verdadeiro e, com o apoio da essência do Espírito da Madeira, o seu poder crescia e se mantinha contínuo. Além de Zwang Van Er e Eyanil, provavelmente ninguém mais seria capaz de resistir a um ou dois olhares de Zaufeng. Retirada. Eyanil mordiu os lábios e reprimiu seu ódio. Talvez, com as três facções combinadas, seria possível que eles matassem Zaufeng e até mesmo a árvore e ao gigante. Mas, o quanto lhes custaria? Quantas pessoas sobreviveriam no final? O preço e a recompensa não eram proporcionais. Foi por isso que Zwang Van Er desistiu. Afinal, o ódio entre seu templo demoníaco da lua e Zaufeng era pequeno. Irmã senhora e E, realmente estamos nos retirando. Li Hong estava extremamente descontente. Eu quero matá-lo dez vezes mais do que você, mas quantos outros de nossa seita espiritual da lua terão que morrer para poder vingar Yulu e os outros? Eyanil sacudiu a cabeça amargamente. Ela sabia que não poderia mais matar Zaufeng quando Zwang Van Er recuou. Somente se ela e Zwang Van Er se juntarem era que teriam uma chance de 50 a 60% de matar Zaufeng. Somente Luthianie sozinho tinha a habilidade de matar Zaufeng. Ha ha ha! Todos esses humanos estão recuando. A árvore e ao gigante riu. Sua alegria era indescritível. Todos os gênios das três grandes facções recuarão, deixando para trás uns 10 a 20 corpos. Neste momento, apenas seis dos dez lords verdadeiros sobreviverão. Antes de recuarem, Zaufeng lançou a prisão ilusória ocular e prendeu mais uma lorde verdadeiro. As expressões dos gênios das três grandes facções escurecerão, pareciam berinjelas. Metade dos dez lords verdadeiros caíram. Só de pensar nisso, muitos gênios sentiram um arrepio em seu coração. Zaufeng estava no meio dos galhos, observando os gênios das três grandes seitas recuarem. Quando esses gênios se retiraram para um raio de 2 a 2,5 quilômetros de distância, ele falou, irmão árvore, não pare. Apenas bata nesses cães já caídos. A árvore e ao gigante acreditavam fortemente na força de Zaufeng e também entendeu que esses gênios das três facções poderiam retornar depois de um tempo. Era melhor causar um duro golpe no inimigo. Essas pessoas já recuaram a 2,5 a 3 quilômetros de distância, estando fora do alcance de minhas raízes. Como você vai cuidar deles? A árvore e ao gigante perguntou. Há algo que quero tentar. Os olhos de Zaufeng brilharam. Com a essência do espírito da madeira o apoiando, Zaufeng decidiu explorar seu próximo movimento. Pensando até aqui, Zaufeng respirou fundo e entrou na intenção de um com o mundo e concentrou toda a sua energia. Esta foi a compreensão que ele tinha roubado de Xinvuhin e agora que seu nível de cultivo aumentou, ele sentiu que essa intenção provavelmente excedeu o limite do Hank Lorde verdadeiro. Neste mesmo momento, o lago congelante no olho esquerdo de Zaufeng começou a se estender e condensar continuamente sua aura. De repente, uma aura antiga, imensurável e aterrorizante irradiou de Zaufeng. Naquele momento, a árvore e ao gigante começou a tremer sem precedência, essa aura parece vir da era antiga. Poderia ser da lista das 10 mil raças antigas. Isso é impossível. A árvore e ao gigante sentiu que a essência do espírito da madeira estava fluindo sem controle para Zaufeng. He he, então é assim. O jovem misterioso que liberava a aura antiga, de repente sorriu. Imediatamente após isso, a árvore e ao gigante sentiu como se o corpo de Zaufeng tivesse perdido a alma, ficando imóvel, como uma estátua. A consciência de Zaufeng saltou de sua concha e voou para o céu, atravessando as nuvens. Ao mesmo tempo, os gênios das três facções recuaram para 2,5 a 3 quilômetros, saindo fora do alcance das raízes da árvore e ao gigante. Devido ao medo persistente, eles não puderam de deixar de olhar para trás. Todos, relaxem. Aquele pirralho não se atreverá a sair, mesmo que ele tivesse mais cem vezes mais coragem. Este bastardo só confia na proteção da árvore e ao gigante. Se ele se atreve a nos perseguir, isso equivale a encontrar sua própria morte. Algumas vozes amargas soaram entre o grupo. No entanto, neste mesmo momento, todos sentiram uma pressão incômoda. Parecia que no céu havia um olho que os observava com um olhar frio e indiferente. Essa pressão se tornou cada vez mais intensa e incomoda, como se tivessem uma montanha em suas costas. Alguns daqueles com menor cultivo sentiram seu corpo ficar frio, como se tivessem sido jogados em uma piscina de gelo totalmente pelados. Oh meu Deus, isso é! Alguns gênios subconscientemente levantaram a cabeça e olharam chocados, petrificados no lugar, com suas vozes trêmulas. Mais e mais gênios olhavam para o céu, como se estivessem sido eletrocutados, extremamente aterrorizados. Sem saber quando, no céu entre as nuvens, um impressionante e transparente olho azul surgiu, parecia estar ligado aos céus e terra, olhando friamente céu abaixo, indiferente para todos. Esse olho. O coração de Yanil e Zhuangvan ele estremeceu. Todos abaixo do Hank Lorde verdadeiro, com um sentimento de sufocação, tremiam devido à pressão. Este olho de novo. Que tipo de poderes possui? Shigui respirou fundo. Embora esta fosse a segunda vez que ele esteja vendo o olho dos céus, o poder que o olho lhe deu pela primeira vez não foi tão poderoso quanto esse. No entanto, a pressão e altura que esse olho libera, deixou o coração de Shigui chocado, apenas continuando a olhar para cima. Seu instinto lhe disse que esse olho tinha um poder muito além de sua capacidade. Esse foi o movimento que Zoufeng queria tentar.